Olá, boa tarde. Sou o Sérgio Cato e aqui temos... Olá, Vivian. Olá, gente. Essa é a Vivian Sacarrão, descendência portuguesa. E nós estamos aqui, nada mais, para dizer que acabamos de fazer um curta-metragem, direção e produção de Luiz Rangel. A produtora de Luiz Rangel é LCR, Imagem Produções. Ou produtora, me perdoem. E no momento, eu quero agora passar, dialogar com ela sobre o nosso relacionamento em termos de dentro dos personagens. Porque é um filme forte, é um filme que realmente mexe muito com o lado da Maria, o personagem dela, o meu é o Jorge. Mas agora a pergunta é, Maria, como você poderia descrever essa tua experiência? Você vem de teatro, correto? Agora, a seguinte questão é, então eu estou ouvindo teatro e agora eu tive essa experiência desse curta-metragem que levaria aproximadamente quantos dias que ele havia dito, o nosso diretor, Luiz Rangel? Para produzir um curta como esse, deve ser umas 4, 5 diários, uma semana, depende, né? O que a gente fez em uma noite. Pô, só para corrigir meu nome, minha Maria, como a gente chamou, é Vivian. Minha Maria é a personagem, mas tudo bem, continuando. Eu não falei, é só diversão conosco aqui, tá? Somos colegas aqui, os dois estão se entrevistando, entendeu? Como você, então, se sente? Você vê, então, a tua bagagem é o teatro. Quando você iniciou, Vivian, esse seu relacionamento dentro da tua área profissional, como atriz? Eu comecei a fazer teatro com 24 anos, eu sempre quis ser atriz, mas eu comecei a fazer teatro com 24 anos, eu já era formada em jornalismo, já tinha feito especialização em economia, trabalhava com isso. E comecei a fazer teatro, chegou uma hora que eu não consegui mais conciliar, era uma coisa ou outra, e eu acabei escolhendo ser atriz. Eu falo, tinha uma profissão que eu ganhava mal, e aí eu fui para ser mais pobre, mas eu sou mais feliz, pelo menos. Eu adoro o que eu faço, e é difícil, mas a gente tem, assim, quando você trabalha é muito bom, que nem agora a gente estava filmando a noite inteira, agora eu estou aqui, eles mandam sentar, gente, com essa cara da entrevista. Mas é muito bom, assim, a hora que acaba, a hora que você vê pronto, putz, eu acho que não tem preço. É incrível. Ok. Viviana, é interessante. Então, já vi, já, bem jovem, né, o chatinho, isso em você, tem um detalhe aqui super legal, que a Viviana, ela, tu formou-se em jornalismo, correto? Jornalismo. Qual era a universidade? Na PUC? Na PUC de São Paulo. Ela é a filha da PUC, pessoal. E daí, o que aconteceu, então, lá? Onde você chegou, o que você fez em termos... Como jornalista? Como jornalista, é. O meu primeiro trabalho foi com produção de TV, inclusive. Eu trabalhava num canal de TV a cabo. TV a cabo ainda estava muito começando, é um canal que nem existe mais, chamava Super Station. Foi vendido para o National Geographic, quando o National Geographic veio para o Brasil. Sim. De lá fui para o Estadão, fiquei um ano, mais ou menos, no Estadão. É muito legal, uma experiência muito legal, mas trabalhar com jornal diário, hard news, é difícil, porque é tipo filmar 12 horas por noite, é quase a mesma coisa. E depois trabalhei com assessoria de imprensa. Quando eu me formei, eu fui para o Canadá, trabalhei no Canadá na Cili TV, de Toronto, com produção também. Fui para a Espanha, voltei da Espanha, fiz especialização em economia, fui trabalhar com jornalismo econômico, ou seja, fiz de tudo. Essa é a nossa malemolência. E aí acabei aqui. É uma polivalente. Então, nós terminamos, fechamos o filme chamado Quem Ama, Perdoa. Quem Ama, Perdoa. E ela tem o personagem de Maria, eu, o de Jorge. E realmente, em curto prazo, foi interessante, mas para nós realmente foi uma... foi uma lição valiosíssima, não é mesmo? O que você diria sobre ela? Eu queria aproveitar para perguntar, assim, um pouco também o que você achou, como que foi para você fazer, enfim, toda a experiência, o que você achou. Ok. Você contar um pouco da sua carreira e como que você chegou aqui. Ok. De primeira mão, eu queria explicar aqui para todos. O interessante, o Luiz Nagel, não sei se tu analise bem o que eu vou dizer, ele é uma pessoa que ele busca no ser humano, que ele vem passando para mim, algo que eu nunca aprendi antes. Eu venho de tela grande, a cinema, iniciei o tablado. Agora, eu venho do teatro, iniciei o teatro, como eu havia dito. Depois da televisão, foi Fênix. Foi para... fiz várias peças. E aproveito para falar, Sérgio Brito foi para mim um grande diretor no início da minha carreira, entre outros. Grandes amigos também dentro da área, que hoje estão muito bem na televisão, principalmente Globo, a Rede Globo Televisão. Mas, Vivian, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, a minha experiência saindo do Brasil, indo para a França, entendeu? Iniciei a carreira como bailarino. Teatro foram aproximadamente uns oito musicais que eu participei. Trago também aqui a atenção, está aí na internet para quem quiser conferir o meu trabalho com o Liza Minnelli. E filmes também com pessoas de ponta, sabe, de grandes nomes, como o Brook Shields, o Tchalker. Temos N coisas aí na Nesca que vocês podem assistir, esportes de sangrento, hoje na telinha do Brasil. Agora, voltando aqui sobre quem ama e perdoa, foi algo que eu nunca tinha experienciado antes. E Jorge e Maria, só para vocês conferirem, eu não vou dizer muito não, mas vou deixar para a mão da Maria. Porque durante as filmagens houve N ocorrências, que não dá para poder falar aqui agora não, porque eu acho que eu mexi um pouco, sabe, com o sentimento do... Só um pouquinho, hein? Com o sentimento do Jorge e Maria. O interessante é que após quase três, quatro dias, nessa fase de nós nos identificarmos com os personagens, eu de repente eu cresci. Eu de repente vi sentir também em mim mesmo, com essa experiência do Jorge, algo que eu nunca tinha, nem sequer pensar ou sonhar ou sentir, como foi tão importante para mim essa participação do convite de Luiz Rangel. Então eu quero que eu te monta e agradecer também a ele, toda a equipe dele também, desde técnica até o pessoal do FX. Tivemos alguma coisa aí que eu não posso comentar. É o curta metade, olha lá. Ele mexe, não mexe? Opa! Ele mexe com o ser humano, entendeu? É o nosso cotidiano, mas não estamos aqui querendo criar polêmica. Não, negativo. Ao contrário. A realidade, esse filme, quando vocês forem assistir, o que eu estou falando aqui agora, vocês vão sentir aonde é que eu quis chegar. E o desfecho desse filme, ele é muito, muito, muito bonito e é uma coisa de paixão, mas eu deixo agora com vocês a Vivian. A Vivian falou um pouquinho sobre essa experiência dela com o filme e também ela falando um pouco sobre a Maria, o personagem dela e também esse envolvimento com o Jorge. O que você diria para a gente? Bom, eu fui pegar totalmente surpresa pela Maria e a primeira leitura que eu fiz, eu falei, caramba, e agora? E aí também a maior bronca do diretor, né? Quando ele me perguntou se eu andava conta e eu falei, é você que vai me dizer. Mas enfim, não, é um personagem muito difícil e eu espero ter conseguido mostrar um pouco dela, eu acho que na verdade ela era tão complexa que eu nem alcancei tudo que eu gostaria de mostrar pela Maria. Mas eu, enfim, tentei fazer o melhor por ela e eu acho que é um filme que faz você pensar, assim, sem dúvida. São personagens muito ricos, muito complexos e a gente está muito acostumado a ver uma coisa muito superficial, né? Verdade, verdade. Agora, entre o que estava acontecendo durante esse período todo, eu acho que a Vivian também, não sei se ela tem a mesma coisa, é aquilo que eu já vou repetir novamente aqui. Seguinte, na questão em que esse trabalho nosso junto com o Luiz Angel, a direção dele, esse cara é tremendo, viu? Ele é bom no que ele faz e pronto, não desfazer de ninguém, não, cada um no seu espaço, mas eu como ator eu tenho essa visão, entende? O que você também diria sobre isso, essa questão dessa oportunidade que você teve de ser convidada também? Não, eu só posso agradecer. Foi uma oportunidade incrível e eu acho que ele é um ótimo diretor, mas eu falei pra ele, ele podia investir em uma carreira de ator, porque cada vez que eu ia passar a cena do Jorge com ele, eu tive medo. Não, falando sério, eu acho que... Eu presenciei isso. Não, falando sério agora, eu acho que pra ser um bom diretor, você tem que entender o que é ser um bom ator. E eu acho que ele tem muito isso, então é, sem dúvidas, faz o trabalho render. Porque um diretor que não sabe o que é atual, o que é ser ator, é... Eu acho que empobrece o trabalho. A gente só tem a ganhar com um diretor que nem o Rangel. Verdade. É isso aí, Luiz Angel. E eu não tô falando isso só porque é aniversário dele, tá? É verdade. É verdade. Ei, happy birthday, Rangel. Agora, falando de uma coisa e outra, Viviana, qual é agora o teu próximo passo? Você tá com uma peça aí em São Paulo, como é que é isso? Produzindo, né? Independente, igual cinema, independente. Certo. Estamos produzindo, se Deus quiser, primeiro semestre, estreando em São Paulo, chama 360 Graus. É uma comédia, é uma comédia sobre um casal também, que está se separando, que mora em São Paulo. Tem tudo a ver com ela. Mas, enfim, ainda tá muito embrionário, ainda tá muito em fase de produção, mas, se Deus quiser, pro ano que vem, 360 Graus, São Paulo. Depois, excursão pelo Brasil, Gramado. Uau, com certeza, é Gramado. Gostou do frio daqui também? Friozinho gostoso? É, pra dormir é bom, né? Pra trabalhar, mais ou menos. Eu queria te perguntar, Sérgio, pra você falar um pouquinho pra gente, da sua carreira, como que você começou aqui no Brasil, da sua carreira internacional, que você ficou um tempão lá fora, 24 anos, né? Correto. Então, conta pra gente um pouco. Legal. Bom, eu já havia dito isso antes, sobre o tablado, né? Iniciei a carreira no tablado. Depois do tablado, vim fazer várias peças. Acho que o Creu que eu tinha citado aí, sobre Sérgio Brito, um grande diretor e amigo meu também. E aproveitava o Maurício Scherman também. Maurício Scherman, fica aqui o meu abraço a todos vocês aí. Quero agradecer também aqui, nesse momento. Wolf Maia, você é o cara. Grande amigo meu. Aí também fica... Também o meu abraço a atores e atrizes, que sabem de quem eu tô falando. E continuando, então, na comédia japonesa ou Brasil? Onde nós vamos parar com isso? Ué, você que me diz, né? A carreira é sua. Elas e esse, né? Tem que executar. Tá legal. Bem, Brasil, vamos lá. Brasil, o primeiro filme que eu fiz, foi um 35 menino, com Débora Bloch e Cazuza como bailarino. Vamos lá, conta mais. E depois de Betbalances, você fez os comerciais? Sim, fiz. E logo a sequência já foi pra fora? Você trabalhou mais aqui? É, eu fiz alguns teatros ao vivo, né? Com o grande hotelo. Hoje, o hotelo já se foi. Foi um grande artista, né? Uma pessoa que marcou o nosso país, muito nessa área aí. A Vatuzzi, entre outros, de grandes nomes. Entendeu? Também com o Cláudia Raya, né? Os musicais. Mas saindo do país, antes de sair do país, também tive, passei uma temporada com a RG Globo Televisão, com o Gil Soares, vivo gordo. E vim conhecer o diretor Robert Lise Miller, que era o diretor do filme Estrela Brenda, com Brooke Shields e Timothy Dalton. O que aconteceu foi que, quando eu estava fazendo esse filme, tinha um produtor também, japonês, chamado Hidenori Hazagawa. Dali, veio o trabalho no Japão. Fiquei lá, era pra ficar lá o máximo que um mês. Deu tão bem, foi tão legal, que de um mês foi pra três meses o contrato. E depois foi até para doze, doze meses. Você fala japonês? Não, não falo japonês, mas o programa, ele é feito em inglês, com o japonês com aquele sotaque, entendeu? É, how are you? Entendeu? É, how are you? Ou seja, como vai você? Mas me diverti muito com essa equipe da comédia japonesa, da televisão. É como se fosse um... O que seria aqui no Brasil que tem uma comédia uma vez por semana no Brasil? Qual é a televisão? Um seriado semanal, né? Um sitcom. Um sitcom, exato. Então foi super divertido, viu? E dali retornei ao Paulo dos Estados Unidos, onde esse filme, após ter feito o Brando Star, ou seja, a estrela, a Brenda com o Brooke Shields, aí vieram outras portas a abrir pra mim, entendeu? Então eu tive o convite da Miami Vice, fez com o Don Johnson, Michael Douglas. Depois veio também a Abelhas Ataque Mortal. E eu não tenho a certeza, tenho que ter a segurança do que eu vou dizer, mas deixei em aspas, talvez eu estou sim, ainda, até hoje. Eu creio que ninguém vai ter esse recorde. Foi realmente uma cena de alta periculosidade. Eu não solto desse bug. Vocês estão vendo essa cena passar e eu estou falando. Isso daí, pessoal. É onde... Eu me diverti muito nessa cena, por não dizer o contrário. Ok. Então é isso daí, ó. Então a gente vai ficar por aqui, né? E só pedir pra que todos aí, quando tiver a oportunidade, procurem saber quem ama. Perdoa. Perdoa, tá? Por favor. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz Angel. Um abraço aí. Olha aí. Produção, né? Pra toda a produção, equipe técnica. Toda a produção agachadinha aí atrás. Exato, entendeu? Obrigado.